Como montar a sua empresa de digitalização? Eu me chamo Ellison, atuo como gerente comercial aqui na Taugua e hoje eu quero te mostrar como iniciar a tua empresa de digitalização. Mas antes disso, eu quero te apresentar dois cenários para que você veja a importância deste serviço. Hoje, um funcionário perde, em média, 20% do seu tempo procurando documentos. Isso, ao longo de um ano, vai se tornar coisa de em torno de 520 horas. Bastante tempo, né? Mas olha só, você sabia que a cada 300 páginas, pelo menos 22 são perdidas? O valor de procura de cada documento gira em torno de R$ 400. Quando a gente fala em reposição, ultrapassa a marca de R$ 500 por documento. Já pensou isso aí ao longo de um ano e cerca de 20 documentos? Pois é. Hoje, para iniciar a tua empresa de digitalização, você vai precisar primeiramente de um scanner. E como optar por esse scanner? Você vai ter que vislumbrar de que forma você pretende atuar. Ah, eu vou atender o nicho de pequenas empresas, eu pretendo atuar com grandes empresas, eu pretendo atuar com órgãos públicos. Então, tem essa variação. Mas você precisa, primeiramente, definir o scanner que você vai utilizar. E se você ainda não sabe como escolher o seu scanner, eu vou deixar o link do vídeo aqui de como escolher o melhor scanner para o seu trabalho. E aí você consegue ter essa definição, beleza? Segundo passo, pessoal, um bom computador. Para quê? Para que assim você possa linkar o scanner, fazer toda a gestão e administração do seu trabalho em si. Expressamente necessário, um computador. E em terceiro lugar, com certeza, uma boa conexão com a internet. Hoje, qualquer pessoa já tem uma conexão com a internet, muito difícil alguém que não tenha, mas realmente se faz necessário. Em quarto lugar, pessoal, você vai precisar de uma plataforma GED. Sem a ferramenta GED, você não vai conseguir trabalhar dessa forma, não vai conseguir tocar a sua empresa de digitalização. E para quem não sabe o que é GED, GED é a plataforma de gerenciamento eletrônico de documentos. Qual vai possibilitar toda a gestão, controle de vencimento, enfim, controlar a demanda total de seus documentos, beleza? E em quinto lugar, você vai precisar de expertise no assunto, conhecimento ou então know-how. Porque você vai se deparar diversas vezes com assuntos como EARC, CONARC, CIGADE, tabela de temporalidade. São assuntos que você vai precisar ter conhecimento para conseguir atender a demanda do teu cliente. E aí é que entra a questão da franquia, onde você vai ter todo o suporte, além da questão de know-how referente à plataforma, também o know-how quanto a toda a parte arquivística. Então você vai ter para onde correr quando precisar de conhecimento referente à demanda documental. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa aqui o teu like. Ficou com alguma dúvida, deixa o teu comentário aqui embaixo ou entra em contato com a nossa equipe. Forte abraço! Ficou com alguma dúvida, deixa o teu comentário aqui embaixo ou entra em contato com a nossa equipe.